O que é isso? 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 Oi, Rita! Oi, linda! 열i, kawaii! Hahaha! Só que acabou com a BTS! Tadinha! Ela só queria ouvir BTS... e ela tava me mirando para acabar com a minha vida se ele entrou na frente Eita Ah não eu não creio a brincadeira não acaba nunca e você se meteu numa montanha de problemas do dragão Oi 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 ai E aí não e aí e aí e aí ó tá dominando